Eu entendo muito assim quando a gente fala sobre essa questão de laço familiar, de preservar questões da família e tudo mais, mas eu bato numa tecla assim que eu consigo entender também o fato de existirem famílias que não seguem padrões, né? Que nem toda família tem essa estrutura perfeita, ideal, que a gente gostaria que existisse, né? E aí eu também fico pensando que como a Larissa Manoela é um caso inédito no Brasil de estrela mirim que conquista uma fortuna e a gente esteja acompanhando dessa maneira, é só a gente fazer um paralelo com casos que aconteceram lá fora, né? Whitney Houston, por exemplo, que foi descobrir que o pai dela roubava ela assim quando ele estava no leito da morte. E o cara foi retratado no filme, na cinematografia dela, da maneira como precisava, né? Sendo retratado como um grande desviador de dinheiro. Não estou falando que é o que os pais da Larissa Manoela fazem. Só acho que se as coisas tivessem ficado às claras desde o começo, se esses pais realmente tivessem uma preocupação tão grande com a Larissa Manoela, da maneira como eles vêm falando em entrevistas e etc., eu acho que eles também não deixariam a filha se sentir a ponto de querer romper com eles e cair para o mundo e buscar outras soluções, outras respostas. Se houvesse transparência no ponto inicial, se ela não tivesse sentido enganada desde o começo, ela não estaria buscando respostas de outras maneiras e a gente não estaria vendo isso do que está acontecendo. Então, eu não sei, eu olho para a Silvana e eu vejo um pouco de teatro, eu não vejo muita emoção. Mas é engraçado, eu olhei para a entrevista da Larissa no Fantástico, eu também vi muito de teatro. A gente comentou isso aqui, né? Tinha pausas dramáticas, a gente até falou. Ela quer... Camargo com a gente. É, ela quer... Até agora, você vai ver o que vem daqui para frente. Mandar tudo que nunca estava lá. Todo mundo de um bigo, ó, que esparadrapo hoje, viu? Nem vem, gente. A gente até comentou, eu lembro que a gente falou que ela estava tentando passar a mensagem dela para o público mais pela emoção do que pela informação, porque tinha uma coisa ali também de orientação, também de estratégia para que a imagem dela não ficasse de filha malvada, ingrata e pudesse vir a prejudicar a carreira mesmo, porque naquela altura ela já já estava cotada, como continua, para um dos principais papéis da novela, a renascer da própria Ed Globo de televisão. Então, não é uma história comum de pais e filhos, é uma atriz, como você falou, que começou lá, né, desde pequenininha. Eu só acho que a gente às vezes esquece de colocar no meio dessa história, entre pais e filha, a história da paixão, né? Porque o amor é cego. Isso, pelo amor de Deus, não estou dizendo nada contra o André, não é isso. A gente está falando da força do amor, que aí traz uma carga tão grande para a vida da gente, que pode mudar os rumos e pode mudar as relações, e isso pode ter acontecido, né? Porque é um marcador também ali, assim como é a sede de independência da Larissa, assim como é a superproteção dos pais e não ter a transparência, que a partir da da maioridade era, sim, absolutamente necessária na relação entre eles, assim como essas duas hipóteses existem, a da paixão você não pode deixar de fora, né? Porque foi uma coisa que realmente é um dos gatilhos dessa situação. Ela abdicou dos pais por conta do relacionamento, né? A gente falou aqui também, ela trocou a tutela, né? Eu acho que também os pais metem os pés pelas mãos por essa paixão excessiva pela filha também. Sim, sim, ainda mais filha única. Exatamente.